Agora você vai conhecer um pouco da vida da irmã André Randon. Ela completou 118 anos e é a segunda pessoa mais velha do mundo. No dia 11 de fevereiro, a França celebrou duas festas. O dia de Nossa Senhora de Lourdes e o aniversário de 118 anos de irmã André Randon. Ela nasceu em 1904 e era uma adolescente quando o mundo enfrentou a pandemia de gripe espanhola. No ano passado, a religiosa viralizou na internet após superar sem sintomas a Covid-19 e afirmou que não teve medo de morrer. De acordo com um grupo de pesquisa em gerontologia, a religiosa da Congregação das Filhas da Caridade é a pessoa mais velha da Europa e a segunda mais velha do mundo e está feliz por viver tanto. Aos 19 anos, Lucille abandonou o protestantismo e se converteu ao catolicismo. Cuidou de crianças pequenas e idosos em um hospital francês até os 40 anos, quando entrou na vida religiosa. Irmã André, como é conhecida, mora hoje em Toulon, no sul da França, na casa de repouso Santa Catarina Labouré. Segundo ela, a receita para uma vida feliz é a oração, uma taça de vinho e uma xícara de chocolate quente todos os dias.